Salve, salve rapaziada do YouTube, beleza galera? Bom, o Zaf aqui ó, vê se o 50 aqui ó, o Zaf é se o 50 O Zaf dominando aqui ó rapaziada, o Zaf dominando E é isso, tamo junto Criancinha a 10 horas vai dormir Os maloqueiros vão se arrumar A cheirosa se troca, põe o kit Que já já o paredão vai chegar Traz o gold do verde do alecrim Da quichão de chavá que eu vou bolar Na barraca da frente vende o drink Se tu quer loló pode mandar buscar Deixa o canela seca na cintura Não preciso mostrar pra ter respeito O zoom da roneteira acende a curva E o menor levantando a minha meia no pinta A balinha faz ela entrar no clima R7 ajuda ela a se entregar Bate a brisa ela já tá sem calcinha E o PP foi pro beco penetrar A batida que abala as estruturas Som que faz você se identificar O campana vê se vem viatura E se tiver suave ao dedinho eu puro Ah, ah, ah Baile de favela Onde o maloqueiro acende a vela O menor de XT vem cortando a viela O bagulho tá bom Baile de favela Onde as patricinhas se revelam E balabando o rabo que nem a cadela O som do paredão Baile de favela Onde o maloqueiro acende a vela O menor de XT vem cortando a viela O bagulho tá bom Baile de favela Onde as patricinhas se revelam E balabando o rabo que nem a cadela Som do paredão Criancinha a dez horas vai dormir Os maloqueiros vão se arrumar A cheirosa se troca Põe o kit Que já já o paredão vai chegar Traz o gold do verde do alecrim Daqui show de chavá que eu vou bolar Na barraca da frente vende o drink Se tu quer loló pode mandar buscar Deixa o cano ela seca na cintura Não preciso mostrar pra ter respeito O som da roneteira acende a curva E o menor levantando a minha meia No peito a valinha faz ela entrar no clima R7 ajuda ela a se entregar Bate a brisa ela já tá sem calcinha E o PP foi pro beco penetrar A batida que abala as estruturas Som que faz você se identificar O campanho é ver se vem viatura E se tiver suave o dedinho eu vou Ah, ah, ah Baile de favela Onde o maloqueiro acende a vela O menor de XT vem cortando a viela O bagulho tá bom Baile de favela Onde as patricinhas se revela Rebola bar no rabo que nem a cadela O som do paredão Baile de favela Onde o maloqueiro acende a vela O menor de XT vem cortando a viela O bagulho tá bom Baile de favela Onde as patricinhas se revela Rebola bar no rabo que nem a cadela O som do paredão Tá gravando? Tá gravando? Tá gravando? Ei, tá gravando Já que tá gravando O bagulho fudeu E aí é o Kevin É o Sete Belo Tá misturando a porra toda E tá mais segurando Tem um asina que engole gostoso Tem um asina que engole demais Tem um asina que engole gostoso Tem um asina que engole demais Vai dar cabeça na madeira e o outro Ela tá arrepiando, tá arrepiando, tá arrepiando, tá arrepiando no corpo do pai Vai arrepiando, tá arrepiando, tá arrepiando, tá arrepiando, tá arrepiando Agora ela tá de maior Vai pro baile do Kevin, do Sete Bel Curte o sound do DJ Nenê Agora ela tá de maior e não tá respeitando meus pais Nossa nossa ela tá demais As novinha da quebrada tá chupando pra caralho Nossa nossa ela tá demais As novinha da quebrada tá chupando pra caralho Ela tá arrepiando, tá arrepiando, tá arrepiando, tá arrepiando Tá arrepiando, tá arrepiando, tá arrepiando Pro nele Tem um azina que engole gostoso, tem um azina que engole demãs Tem um azina que engole gostoso, tem um azina que engole demãs Vai dar cabeça na madeira e o 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 Ela tá arrepiando, tá arrepiando, tá arrepiando, tá arrepiando o corpo do pai Vai arrepiando, ela tá sem que traga Ai 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 ai, ai 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 ai, as novinhada quebrada tá chupando pra caralho Vai, aiaiaiaiai, vai, aiaiaiai As novinha da quebrada tá chupando pra carai Agora ela tá de maior Vai pro baile do Kevin, do Set Bell Curte o som do DJ Nenê Agora ela tá de maior E não tá respeitando meus pais Agora ela tá de maior E não tá respeitando meus pais Nossa, nossa, ela tá demais Nossa, ela tá demais As novinha da quebrada Tá chupando pra carai Nossa, nossa, ela tá demais Nossa, ela tá demais, faz novinha da gebrada, tá chupando o pai Ela tá arrepiando, tá arrepiando, tá arrepiando No corpo do pai, tá arrepiando Ela tá sei que dói Vai arrepiando, tá arrepiando Vai arrepiando Vai arrepiando Ela tá arrepiando Ela ta arrepiando Vai Vai Sei que dá Vai Ai As quero beamdas quebradas ta chubando pra caralho Ai Se de repente eu te ligar pensando em querer te ver É só aceitar que eu faço acontecer Mas se caso tu negar, uma chance vai perder De sua vida mudar e de nunca mais sofrer Mas se você aceitar, tu não vai se arrepender Então pensa e aceita Pensa e aceita se quer Eu vou te pegar mulher, eu vou te pegar Pra me te fazer mulher, não te ora nem lugar Eu vou te pegar mulher, eu vou te pegar Pra me te fazer mulher, não te ora nem lugar Eu vou te pegar mulher, não te ora nem lugar Eu vou te pegar mulher, eu vou te pegar Pra me te fazer mulher, não te ora nem lugar Se de repente eu te ligar pensando em querer te ver É só aceitar que eu faço acontecer Mas se caso tu negar, uma chance vai perder De sua vida mudar e de nunca mais sofrer Mas se você aceitar, tu não vai se arrepender Então pensa e aceita Pensa e aceita se quer Eu vou te pegar mulher, não te ora nem lugar Eu vou te pegar mulher, eu vou te pegar Pra me te fazer mulher, não te ora nem lugar Eu vou te pegar mulher, eu vou te pegar Eu vou te pegar mulher, eu vou te pegar Pra me te fazer mulher, não te ora nem lugar Eu vou te pegar mulher, eu vou te pegar Pra me te fazer mulher, não te ora nem lugar Jerez, calma, 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 calma Essa é mais uma do DJ Nenê, tá? Deus me livre, sou o pé Acordei de manhã, tomei o meu café Agradeci a Deus por hoje estar de pé Separei minha camisa, dar gotinho o boné Vou pegar o meu carro e sair de rolé Fui pra tacar trombe com as novinhas Tomando água de coco e fazendo maquinha Ariel, vem com nós Vem com nós que nós tá com os carros importados Nós tem a Lamborghini, a Ivoque e o Camaro Vem com nós que nós tá só com os patos guardados Cinquenta mil no bolso, cinquenta mil no carro Eu acordei de manhã, tomei o meu café Agradeci a Deus por hoje estar de pé Separei minha camisa, dar gotinho o boné Vou pegar o meu carro e sair de rolé Vem com nós que nós tá com os carros importados Nós tem a Lamborghini, a Ivoque e o Camaro Vem com nós que nós tá com os carros importados Cinquenta mil no bolso, cinquenta mil no carro Jerry, calma, calma, calma Essa é mais uma do DJ Nenê, tá? Deus me livre, sou pé E aí Guilherme LK, rei do lança Lança a buscar pra caralho beans, gray, budê tchau Gêne요, tchau e gêne, tchau beijão o A CIDADE NO BRASIL Você sempre soube que eu gostava de você Com pequenos gestos eu fiz você entender Mas era tarde demais, eu caí na real Vou parar de amar, ser da zoa é mais legal E agora eu vivo bebado, louco, crazy, doido Mulheres diferentes, lindas com um belo corpo Então joga, joga, faz loucura em frente ao povo Se eu mandar tu senta e depois faz tudo de novo Então joga, joga, faz loucura em frente ao povo Se eu mandar tu senta e depois faz tudo de novo Então joga, joga, faz loucura em frente ao povo Se eu mandar tu senta e depois faz tudo de novo Música Você sempre soube que eu gostava de você Com pequenos gestos eu fiz você entender Mas era tarde demais, eu caí na real Vou parar de amar, ser da zoa é mais legal E agora eu vivo bebado, louco, crazy, doido Mulheres diferentes, lindas com um belo corpo Então joga, joga, faz loucura em frente ao povo Se eu mandar tu senta e depois faz tudo de novo Então joga, joga, faz loucura em frente ao povo Se eu mandar tu senta e depois faz tudo de novo Então joga, joga, faz loucura em frente ao povo Então joga, joga, faz loucura em frente ao povo Se eu mandar tu senta e depois faz tudo de novo Então joga, joga, faz loucura em frente ao povo Se eu mandar tu senta e depois faz tudo de novo Música Aqui ninguém sabe de onde nós veio Ninguém sabe quem nós é Nem tudo é o que parece sim E nada parece sim que nós é Bons advogados, pistolas e fé Sempre de canto nos plana problema Falando que quero, me querem na cena Não olha pra ele que ele é envolvido no esquema Tudo foi feito por nós Ela rebola jogando pra nós Quem financia essa noite é nós Chega os produtos de fora pra nós Dica no flow em confundir a voz Se der problema tu liga pra nós Arquitetando do pré ou ao vivo E antes do ao vivo já vivo ou após Na soma de vida ou com os manos somos Eu que somos por culpa da puta da vida Mesmo sem culpa, desculpa Sistema falido, fodido e a culpa não é mesmo Quanto mais ofereço, transforma um oferecido Insuficiente cá entre a gente Eu vou deixar o mundo se fuder Pra dar valor quando perder Meu olhar viu sempre foi minha fortaleza E a pena de cada mano me deixaria mais fraco Gentileza é paga com gentileza Traição tem troco Mano, eu já tô preso nessa vários anos Sabe que eu não agi meus planos Sabe que eu não agi meus planos Ah, can't speak, brotamo, piamo de bicho Roubando a cena, fazendo versos, batendo metas Quebrando recordes e girando as moedas Minha ambição já não cabe mais dentro da minha cidade E se você tentar subir pisando meus mano Na malandragem, sabe que não aceitamos trairagem Cara, porque você fala quando você fala Se é que você fala que o bagulho é doido Onde é mais louco do que o bagulho Vivendo a vida no estúdio, lembrando o sufoco Quem é que nunca teve um sonho guardado desde novo Hoje o dia é onde classe passa para tudo Meus amigos da infância se envolveu na boca Os tão ricos tão presos, virou de fundo Eu que nunca tive pai pra me criar Hoje o dia eu tô tranquilo, mas quase já fude com tudo Pare de pichamouro pra fazer meu rap E presente o que nós tem pro nosso futuro Se tu acha que não é o que você merece Não esquece que nem sempre prevalece o justo Ei, 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 ei Zinho e nó vai tá junto até Quando tudo acabar Unido ao trabalho e fé Pra gente prosperar Não vai tá junto até Quando tudo acabar Unido ao trabalho e fé Pra gente prosperar É o Glaciar É o Glaciar É o Glaciar É o Glaciar Alguns amigos maloqueiros estão comigo Embora em casa sabe que elas pousam Fica cheiroso, automóvel mais preciso A BMW branca pra acelerar O dia é de drama, mas faço chover sorriso Que festa em festa não pode desanimar Envie aí se o tardezinho tá florido Tem várias delas pra gente desenrolar Hoje o camarote é todo nosso A noite é uma criança e elas que querem brincar Chamam vários comos de ciroc Tem vários sabores, só de barrelas se embriagar Hoje o camarote é todo nosso A noite é uma criança e elas que querem brincar Chamam vários comos de ciroc Tem vários sabores, só de barrelas se embriagar DJ Jorginho na produção de novo Mentira Alguns amigos maloqueiros estão comigo Embora em casa sabe que elas pousam Fica cheiroso, automóvel mais preciso A BMW branca pra acelerar O dia é de drama, mas faço chover sorriso